Nós viemos exatamente a este Cine Teatro, até de forma simbólica, porque foi uma luta da comunidade, de quem utiliza este espaço, da Escola de Música e de muita gente que valoriza este espaço e a produção cultural e a proximidade da cultura às comunidades que nós viemos cá, até porque nós também levamos ao Parlamento uma proposta que pretendia manter este teatro como na esfera pública, enquanto espaço de produção cultural e uma proposta que garantiu que este teatro continua a ser um teatro da região e que pode ter uma utilização fundamental na aproximação da cultura à população. Nós tivemos nos Açores um governo de coligação do PSD, do CDS, do PPM, liderado por José Manuel do Vieiro, que deixou a cultura ao abandono. Aliás, o sinal de que se queria vender este teatro, alienar este teatro, é o sinal disso em que um espaço com esta importância para a comunidade rapaz seria vendido. Não se sabe bem o que é que seria o seu futuro. Os produtores culturais nos Açores estão há praticamente um ano sem resposta nos apoios que lhes foram prometidos, que é mais um sinal do abandono da cultura por parte deste governo de coligação de direita. Nós já dissemos por diversas vezes, ainda ontem, no debate entre os diversos líderes, que o voto do Bloco de Esquerda significará sempre um voto contra em qualquer governo de direita. Nós nunca apoiaremos um governo de direita. E nós, com a força que o povo nos der, com a força que o voto popular nos der no dia 5 de Fevereiro, nós nunca negamos o diálogo com o Partido Socialista, nem sequer com o Partido Socialista estava no governo com maioria absoluta. Mas esta não é a altura de falar sobre cenários e sobre acordos. Esta é a altura de levar a votos e de pedir e de apresentar as nossas propostas e fazer com que elas tenham mais força no dia 5 de Fevereiro. A seguir às eleições, aí é que se medirá a força com que cada um terá para a próxima legislatura. E nisto estamos empenhados. Portanto, não rejeita a hipótese de acordos com o PS? Bem, nós estamos disponíveis eventualmente para conversar. Uma coisa é conversar, outra coisa é aquilo que sairá dessas conversas.